Oi meus irmãos, a paz do senhor, tudo bom com vocês? Gente, não repara numa pomadinha que eu passei aqui, isso aqui é pomada, tá? Porque eu saí agora no sol, eu tive que ir na rua, né? E o sol tá muito forte, aqui tá meio sensível, dolorido, aí eu taquei pomada aqui, pra o sol não penetrar, né? Não acabar de, não arrebentar minha boca, né? Porque ele tá dolorido, tá sensível, tá vermelho, né? Mais do que o normal, esse canto aqui tá vermelho, mais do que o normal, sensível, dolorido, então eu taquei uma pomada, pra proteger do sol, que eu saí no sol, tudo bom com vocês? Fora isso tá tudo bem, né? Vocês ignorem a pomada, a pomadinha, cadê a pomada? Mostra pra vocês. A pomadinha que eu passei. Uma pomadinha anti-inflamatória, que eu passei, que a doutora mesmo passou pra mim, quando eu fui lá. Ela disse que se o lábio ficasse doendo muito, muito sensível, era pra mim tá aplicando essa pomada, ou se eu saísse no sol, se eu saísse no sol, aplicasse a pomada, eu saí com a boca branca na rua, né? Fica todo mundo olhando pra minha cara, mas o que eu posso fazer, né? Melhor obedecer, né? Então, como esse cantinho aqui tá sensível, tá machucadinho, né? Aí, eu sou obrigada a passar a pomada nesse cantinho aqui. Vai ficar bom. É um processo demorado de um mês. É um processo demorado de um mês. Na verdade, eu tinha que estar tomando as coisas no canudo. Ela não falou isso pra mim. Eu vi no YouTube as meninas falando que quando a gente faz micro labial, tem que ficar tomando as coisas no canudo por um tempo, por um mês. Não pode nada encostar no lábio, porque o lábio tá aberto. O lábio está aberto. Só que ela não me falou nada. Ela não me falou nada. Acho que por isso que ele tá machucadinho, entendeu? Eu encostei, encostei copo, talé. Você tem que deixar o lábio descansando completamente um mês. Um mês. Um mês sem beijar. Um mês sem encostar copo, sem encostar talé. Até alimento. Tem que ter estratégia pra comer. Por isso que eu falo. É bonito, mas é... Muito sacrificante. Entendeu? Tem que querer muito estar com o lábio vermelho. Porque aqui tá machucadinho esse lado. Tá machucadinho. Aí, como eu fui pra rua, no sol quente, que eu tive que ir, não teve jeito. Eu taquei ele pomada. Pomada anti-inflamatória. Tem que cuidar, né, gente? Mas, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar, pra você não ficar triste, quando Deus tira pessoas da sua vida. Por quê? Os não de Deus, muitas das vezes, é livramento. Os não de Deus, muitas das vezes, é porque Deus tem coisa melhor pra você. Entendeu? Os não de Deus, ou não tá no tempo, de você entrar nesse curso, ou esse curso não é pra você, é você que quer. Uma. Ou não tá no tempo. Uma. Duas. É você que quer, não é de Deus. Ou três. Deus tem coisa melhor pra você. Entendeu? Ele não vai interferir na sua ida. Não vai. É aquele lance que eu falei, da mãe, né? A mãe que sabe que o filho indo embora, por causa de um emprego, onde ele vai ganhar mais, ela vai ficar em casa chorando, sofrendo, com saudade do filho, mas ela vai deixar ele ir. Ela não vai fazer nada pra impedir pra ele ficar. Por quê? Porque ela não gosta desse filho, não, pelo contrário. Justamente por gostar do filho, ela vai deixar ele ir. Se lá, ele vai ficar rico lá, bem sucedido, cheio da grana lá, na melhor casa, no melhor carro. Lá ele vai ficar melhor. Aqui ele só vai ter despesa. A despesa aqui é grande. A despesa aqui não é pequena, não. A despesa aqui é muito grande. Vamos supor, né? Na casa da mãe. A despesa pra esse filho vai ser muito grande. Tão grande que ele vai se arrepender de ter ficado. Entendeu? Você vai jogar na tua cara. Poxa, larguei lá a riqueza. Agora eu tô aqui, ó. Gastando o que eu tenho e o que eu não tenho. Todo endividado. Parei mal. Fui atrás do coração e resolvi a razão. Agora eu tô aqui todo endividado. Então a mãe que sabe que isso vai acontecer com o filho, ela jamais vai prender o filho dela. Ela vai deixar ele ir. Vai, meu filho, vai. Porque lá você vai ficar melhor. Lá você vai ter um casarão, não vai pagar imposto, não vai pagar aluguel, não vai pagar alimentação. Lá você não vai pagar nada, meu filho. Lá você só vai desfrutar e encher a sua conta bancária de dinheiro. Então fica lá. Então a Bíblia diz que o amor, ele não é egoísta. Não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não é egoísta. Não procura os seus próprios interesses. Entendeu? Não procura os seus próprios interesses. Teve uma pessoa, sempre tô contando alguma história, né? É que eu lembro. Eu lembro das coisas que eu passei na vida. São experiências. Quem tem muita idade tem muita experiência, né? E fica lembrando, né? Eu tenho uma pessoa que falou assim. Queria ir embora. Queria ir embora para um lugar onde tinha piscina, tinha academia. Um lugar de luxo. No começo, eu não deixei a pessoa ir. No meu egoísmo, né? Ah, não. Eu morri de saudade. Ah, não. Se essa pessoa não vira. Ah, não. Mas não. E briguei. E falei. Nossa, no começo eu fiz um escarcel. No começo eu fiz um escarcel para essa pessoa ficar. Mas fiz mesmo. Não que você é menor de idade. Você sai daqui com a minha assinatura. Sem a minha assinatura você não vai. Não, lá tem piscina, lá tem squash, lá tem squash, squash, tem tudo lá. Mas o teu lugar é do meu lado. Quer dizer, eu estava pensando só em mim. Não no bem da pessoa. Que lá a pessoa ia, né? Um maior calorão aqui, aquele calorão de verão. Então, no começo eu impedi a pessoa de ir. Impedi. Impedi a pessoa de ir. No começo. Sabe? Só que, depois que um tempo de tanta pessoa insistir, aí a pessoa, mesmo contra a minha vontade, ia. Mesmo contra a minha vontade, ia. Né? Aí, depois com o tempo, foi passando o tempo. De tanta pessoa ir para lá, ela começou a sentir saudade daqui. De tanta pessoa ir para lá, agora ela estava sentindo saudade daqui. Aí ficava lá uma semana, de repente aparecia aqui do nada. Eu falava, olha, o que aconteceu? Nem me avisou que estava voltando. O que que aconteceu? Aí a pessoa, ah, eu estava com saudade. Eu falei, mas você estava na piscina. A pessoa chega pretinha, né? De sol, né? Com marquinha de biquíni e tudo. Aí eu, você estava na piscina. Você largou a piscina. Para ficar aqui no calor. A pessoa, ah, eu estava com saudade. Aí eu falava assim, ah, já estava falando assim, quando é que você vai voltar para lá? A pessoa, poxa, mal cheguei. Aí, no começo, era assim, brigava para ir. No começo, brigava para ir para lá. Né? Aí, eu não queria deixar. Aí depois eu falei, ah, sabe uma coisa? A gente não faz filho para a gente, né? A gente faz filho para o mundo. Uma hora a gente tem que voar, né? Sou pobre? Não sou pobre, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, ia ser diferente. A pessoa não ia querer sair de perto de mim. Duvido. Se eu tivesse dinheiro. Ah, ah, ai. Duvido. A pessoa não ia acreditar em mim. De olho fechado. Nunca ia querer sair de perto de mim. Se eu tivesse. Mas como eu não tenho, Então, todos os males é contra mim. Tudo de ruim. Eu sou tudo de ruim. Por quê? Porque não tem. Nessa vida, a gente vale o que tem. Se a gente não tem, a gente não vale nada. Então, o que eu fiz? Briguei? Discuti? Não. Deixei. Não tenho dinheiro mesmo? Eu não tenho dinheiro mesmo? É verdade? Então, eu nunca vou ter valor. Se eu não tenho valores, Eu nunca vou ter valor. E por mais pessoa boa que você seja, Se você não tem valores, Você nunca vai ter valor. Você sempre vai ser o patinho feio da história, Mesmo não sendo. Porque você não tem. Se tivesse, ia ser diferente. Se tivesse dinheiro, ia ser diferente. Mas, como não tem, Aí, a história é essa daí que se repete todo dia, né? Por você não ter. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu comecei a deixar, Eu não tenho dinheiro. Não tenho piscina. Não tenho carro. Sou uma pobre coitada. Precisa de ajuda, né? Uma pessoa, Lota para dar despesa, né? Não posso ajudar em nada. Não tenho o que a pessoa quer. Aí, eu falei, O negócio é cair na realidade, E ficar feliz em saber que a pessoa lá está bem. Tem tudo lá o que eu não posso dar. Só imaginar que a pessoa lá está bem. Está tendo tudo aquilo que eu não posso dar. Já é um motivo para agradecer a Deus Por ter aberto essa porta para essa pessoa. Já é um motivo para agradecer a Deus. Por ter aberto essa porta para essa pessoa. Poxa, parei e pensei, né? Caramba, eu estava, né? Agora eu não estou mais, né? Eu não estou mais sozinha agora. Deus trouxe essa pessoa de volta para mim. Né? Mas eu tive que abrir mão. Para eu ter essa pessoa de volta para mim, Eu tive que abrir mão primeiro. Porque enquanto você disser, Ficar dizendo, Não vai fulano, não vai fulano, Não vai fulano, Não faz fulano, Não vai fulano. Quando você disser, Não vai, não vai, não vai, Essa pessoa vai continuar indo, Vai continuar fazendo, entendeu? A pessoa vai continuar indo, E vai continuar fazendo. Enquanto você ficar falando, não vai. Agora no momento que você abre mão e deixa ir, Aí ou a pessoa vai ficar para lá de vez, Ou vai voltar e te valorizar. As duas, uma, né? Foi o que aconteceu. Aí eu falei tanto com essa pessoa, Não vai fulano, Não me deixa aqui sozinha. Falei muito para ela, Não vai. Não vai fulano. Falei muito, né? E a pessoa estava sempre contra mim. Ah, eu sou uma prisioneira. Ah, porque você não deixou fazer nada. E meus colegas não é assim. Ah, porque você é egoísta. Às vezes eu penso em você. E não sei o quê. Hum, escutava muito isso, né? Até que um dia eu cansei. Eu falei, sabe uma coisa? Ela tem razão. Eu não tenho nada para dar. Não tenho dinheiro. Não tenho luxo. É egoísmo prender ela aqui comigo. Se eu gosto, né? Se eu gosto, poxa. Lá tem piscina. Lá tem quadra de squash. Lá tem uma alimentação melhor. Lá tem academia. Lá tem luxo, riqueza, carrão. Tudo de bom lá. Que eu não tenho aqui. Tem a riqueza lá. Que eu não tenho aqui. Ô, gente. Cadê a capa dessa pizza? Não acredito que eu joguei fora de novo. Igual da outra vez. Joguei. Aí, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, a pessoa começou a sentir falta daqui. Aí já não queria mais ir para lá. Eu falei, ué. Você não brigava tanto comigo que queria ir para lá. Queria me deixar aqui sozinha. Que eu não prestava. Que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha luxo para te dar. Por que que agora mudou? Por que que agora você não quer mais ficar lá? E falou que nunca mais vai para lá. Que só quer ficar aqui. O que que mudou? Eu falei assim com a pessoa. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ah, eu senti muito sua falta. Senti muito sua falta. Senti falta de tudo aqui. Senti falta da pobreza. Senti falta. Eu fico lá na riqueza. Mãe. Mas sentindo falta de tudo aqui. Sentindo falta da minha cama. Sentindo falta de tudo. Que adianta eu estar lá na piscina. Eu estar lá no luxo. A pessoa falando para mim, né? Que adianta eu estar lá no luxo. Está lá na riqueza. Está lá no carrão. Está lá numa casa rica. Mas a minha cabeça está aqui. A pessoa falou isso para mim. A gente fica num lugar confortável, de luxo. Mas por dentro triste. Foi o que a pessoa falou para mim. Igual o filho pródigo, né? Ela falou, deixa eu ficar aqui. Não quero mais ir para lá, não. Aí agora era eu que estava mandando a pessoa ir. Mas fulano, um calor desse. Lá tem piscina. Um calor desse. Lá tem piscina. Aqui não tem. Você está doida? Fica lá, minha filha. De vez em quando você vem me visitar. Eu falo, não quero. Não quero ficar aqui. Por isso, gente. Então, a gente tem que deixar aí. Quando a pessoa insiste muito. Insiste muito. Ficar na riqueza e largar a pobreza. A gente tem que entender. Qual é a mãe que ama tanto o seu filho? Que ia falar, não. Você tem que ficar aqui na pobreza comigo. Larga esse dinheiro. Larga essa riqueza. Fica aqui na pobreza comigo. Isso é egoísmo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Eu estaria pensando. A mãe estaria pensando só nela. Poxa vida. Quantas vezes eu fiquei aqui no calor. O calor de verão. E a pessoa lá na piscina. A pessoa lá na praia. E eu tinha que entender. Que a pessoa estava bem lá. Não aqui. Entendeu? Então, o amor que vem de Deus. Ele não é egoísta. Não procura os seus próprios interesses. Não faz o mal. Tem que entender, né? Tem que entender. Eu gostaria que se um dia eu me desse bem na minha vida. Fosse para um lugar rico. Para um lugar melhor do que esse aqui. Os meus pais entendessem. E falassem. Filha, vai. Vai. Porque lá é melhor para você. Não vamos sentir saudade aqui, minha filha? Vamos. Vai doer muito o peito. A pessoa fica até em depressão. Com vontade até de morrer, né? Mas quando pensa que o filho está lá bem melhor do que estivesse aqui. A pessoa consegue superar, né? Superar. Então, é isso. É isso. Como eu também uma vez saí daqui. Já contei o testemunho, né? Já contei a história. Saí daqui para ir trabalhar em São Paulo. Depois de uma semana. Eu fiz de tudo para voltar. Eu larguei a riqueza. Para voltar para a pobreza. Eu larguei a riqueza. Para voltar para a pobreza. Entendeu? Porque o meu coração não estava lá. Meu coração estava aqui na pobreza. Não adianta você estar na riqueza. Você está no luxo. Você está cheio da grana. Rodeado de dinheiro. E o teu coração está na pobreza. Está na favela. Está na humildade. Não adianta. A pessoa vai ficar lá na riqueza triste. Querendo voltar para um lugar pobre. Vai ficar na riqueza e depressão. Foi o que aconteceu com essa pessoa. Hoje ela não quer mais sair daqui. Eu falo para ir para lá. Já está tão calor. Vai para lá. Vai lá para Jacarepaguá. Vai lá para Barra da Tijuca. Para a casa da sua amiga que é rica. Vai para lá. A pessoa não quer. Fica aqui nesse cubico apertado. Nessa pobreza. Comendo mal. Né? Vivendo mal. Financeiramente. Mas quer ficar aqui. Olha como é que mudou o negócio. Mudou, né? Quer ficar com a mamãe pobre agora. Comendo mal. Vestindo mal. Andando mal. Quer ficar com a mamãe pobre. Não quer mais ir lá para Barra. Para a casa dos amiguinhos de Rio. Não quer mais. Porque ficar lá pensando aqui. Ficar lá sentindo saudade daqui. Entendeu? Então tem coisas que a gente não precisa fazer força não. O destino vai mostrar. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Não adianta Deus mudar um lugar só. Quando Deus muda um lugar só. Essa união aí não é de Deus. Ele muda. Quando ele muda. Ele muda os dois lugares. Ele transforma as duas mentes. Ele trabalha nos dois lugares. Quando Deus trabalha. Para mudar o caráter de alguém. Para melhor. Se tem propósito nas duas vidas. Junto. Ele vai mudar o caráter das duas. Ele mudou o caráter dessa pessoa. Ela não quer mais sair daqui. Ela não quer mais me deixar sozinha. Como ela me deixava. Por quê? Porque ela disse que lá ela sente falta daqui. Lá ela sente falta de mim. Daqui. De tudo aqui, né? Então ela não quer mais ir para lá. Eu falo. Falo. Quando é que você vai lá na casa dos teus amigos? Lá na Barra da Tijuca? Quando é que você vai lá? Para passear na praia? Para tomar banho de piscina? Está tão quente aqui. Agora é o contrário. Eu falo para ela ir. Mas eu falo para o bem dela. Para ela curtir, entendeu? A gente gosta tanto que a gente quer... A gente... Quando a gente gosta muito de uma pessoa... A gente quer o bem da pessoa. A gente não consegue ser egoísta. Quando a gente gosta. Quando a gente gosta é assim. Gente, eu vou fazer um suco detox. Para limpar o seu fígado. Se você tiver com a urina muito escura. Um amarelo muito escuro. Um amarelo muito escuro. É sinal que o seu rins não está bem. Ou o seu fígado. Está com problema. Não está funcionando bem. Como é que eu faço para limpar isso? Eu vou fazer um suco detox. Para vocês verem aqui. Aí depois você vai ver. No mesmo dia ou no dia seguinte. Como a sua urina vai ficar clarinha. Limpinha. Porque o fígado tem como regenerar. Se você tem problema no fígado. Ele tem como regenerar. Ele tem como regenerar. Agora você vai ter que cuidar dele. Então. Eu vou ensinar para vocês. Como fazer. Eu vou fazendo o suco. Que limpa o fígado. Esse suco eu tinha que tomar todo dia. Todo dia eu tinha que tomar esse suco. Certo, né? É que às vezes a gente tem dinheiro para comprar. Laranja. Porque é laranja e beterraba. Às vezes a gente tem como comprar. Às vezes não, né? Ó. Beterraba e laranja. Esse é. O. E se você tiver mel. É melhor ainda. Não bota açúcar não. O açúcar ele é o inimigo do fígado. Então. Ou você coloca umas gotinhas de adoçante. Ou um pouquinho de mel. Uma colherzinha só de mel, né? Não exagera para a gente não tirar o gosto do suco. E dependendo do mel que tu vai usar. O mel pode roubar o gosto do suco. Está entendendo? Só uma água em aqui. É muito fácil. Não é difícil não. Você vai cortar a beterraba. Pode colocar também. É... Que negócio que emagrece. Esqueci o nome. Berinjela. Umas fatias de berinjela também. Que berinjela ela queima gordura do sangue. Também vai ajudar. Tirar a gordura do seu filho. Só que eu esqueci de comprar berinjela. Então eu vou fazer sem berinjela. Vou fazer só com... Só com a beterraba. Então o que você vai fazer? Você vai cortar a beterraba. Ai eu tirei o negócio daqui, né? Vou botar para vocês verem. Você vai cortar a beterraba. É ruim, Marica? Não, não é não. Precisa ser inteira, não. Ou eu boto inteira? Vou botar inteira, né? Não, não. Inteira vai para um gosto muito forte. Mas essa beterraba aqui é grande. Que a beterraba para ela fazer o processo de limpar o seu fígado. Ela tem que estar crua, tá? Ela tem que estar cura. Então você vai dar uma leve descascada. Apesar que a vitamina de todo o legume está na casca. Mas você vai dar uma leve descascada. Porque dizem, eu nunca experimentei. Mas dizem que a casca da beterraba deixa o suco amargo. Eu não sei. Eu nunca experimentei. Então a beterraba, para ela limpar o teu fígado, tem que ser crua, tá gente? Cozida também faz o mesmo processo, mas perde muita proteína. Porque no momento que você cozinha ela, ela perde as vitaminas dela. Ó. Beterraba. Aí você vai cortar. Né? Essa beterraba. E vai estar colocando ela no liquidificador. Você vai bater essa beterraba sozinha aqui. Eu acho que eu vou botar outro pedaço também, né gente? Botar outro pedaço também. Vou fazer bastante suco. Para todo mundo beber. E tem tanto tempo que eu não faço esse suco. Eu tinha que tomar ele todo dia. Por causa do meu fígado, para limpar meu fígado. Eu tinha que tomar esse suco todo dia. Esse aqui é um remédio para o fígado, gente. Se você tomar esse suco todo dia, o seu fígado vai virar um fígado de bebê. De neném. Esse é o remédio, o tratamento. É que às vezes dá uma preguiça de fazer. A gente já faz tanta coisa, né? Se a gente não fizesse nada na vida. Se tivesse papai, mamãe, filho, periquito empregado para fazer as coisas para a gente. Mas não é bem assim, né? A gente tem que fazer tudo. Então quando chega nessa hora de fazer isso aqui. A gente fica com preguiça. Cansaço, na verdade. Fica com cansaço, né? Tá a beterraba aí, ó. Então o que é que eu vou fazer agora com essa beterraba? Aqui, vou colocar água aqui dentro. Vou colocar água. Água filtrada, tá, gente? Vamos estar colocando uma água filtrada. Eu vou pegar aqui do garrafão rapidinho. Então, gente, o que eu estava falando é isso, sabe? Às vezes a gente deixa o filho ir embora. Não faz nada para impedir. Abre mão. Não é por não amar. É por amar. É o contrário. E a mãe sabe que o filho vai ficar melhor lá. Lá naquela escola. Lá naquele emprego. Lá naquele curso. Lá naquele relacionamento. Lá. Aqui ele só vai ter despesa. Só despesa e prejuízo. Então, como o amor não é egoísta, ela vai deixar o filho ir. Ela vai ficar aqui morrendo de saudade. Morrendo de depressão. Vou pegar mais um pouco d'água, né? Mas ela vai deixar o filho ir. Oh, meu Deus. A pizza está no forno. Queimando, gente. Espera aí. Oxe. Estou conversando aqui. Esqueci a pizza no forno. Você está entendendo? O amor é aquele que está na Bíblia. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 13. Deixa eu ver. Para mim não estar falando besteira. É 1 ou 2 Coríntios? Deixa eu ver. Eu leio tanto essa passagem que eu esqueço. Não sei se é 2 ou se é 1. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 13. É isso mesmo. 1 Coríntios 13. Não é rei não. Então, o amor não é egoísta. Não procura os seus próprios interesses. Tudo sofre. Tudo acredita. Tudo acredita. Tudo espera. Tudo espera. Então, eu preciso esperar. O que eu fiz? Eu deixei ela ir. Ela queria tanto ir. Sair da pobreza, que é a minha casa. Que é a minha vida. Eu quis ir embora. Para a riqueza, eu deixei. Mas eu não deixei, né? Depois eu deixei. Depois que eu parei para pensar com o tempo, eu falei, poxa. Ela vai ficar melhor lá, né? E aí, eu acabei conquistando. Eu acabei conseguindo fazer ela ficar aqui. Porque ela ficou lá com saudade daqui. Na riqueza, com saudade daqui da pobreza. Então, foi assim que eu ganhei. Foi através do amor, né? Como eu ganhei? Através do amor. Ela sentiu saudade daqui. Hoje em dia, não quer mais ir para lá. Não quer mais ir para lá. Eu que falo, quando é que você vai para lá? Está calor. Toma banho de praia, toma banho de piscina. Não quer mais ir. Não quer. Está aí, ó. Está aí. Junto comigo aqui na pobreza. Isso é amor, né? Por que você vai bater primeiro a beterraba? Porque você vai aproveitar essa beterraba. Você vai aproveitar essa beterraba para comer na comida, como salada, né? Entendeu? Então, você primeiro vai bater primeiro a beterraba. Se tivesse berinjela também, eu ia jogar uns pedaços de berinjela aqui dentro. Pode jogar cenoura. Eu não sei se eu tenho cenoura. Tudo cru, tá, gente? Cru. Não tem cenoura. Se eu tivesse cenoura, eu ia jogar aqui uma metade de uma cenoura. Se eu tivesse berinjela, eu ia jogar aqui umas fatias de berinjela, mas eu não tenho. Então, só a beterraba mesmo. Uma beterraba inteira, um pouco d'água filtrada. Nós vamos coar isso aqui. Peguei o coador emprestado na casa do vizinho, né? Porque eu tinha meu coador, era vermelhinho. Só que eu botei lá pros peixes, pra coar a água do peixe, aí ficou por lá, né? Depois eu vou comprar uma quando eu sair, um coador vermelhinho. Esse aqui não é meu não, esse aqui é da vizinha. Como eu não gosto de pedir nada emprestado à vizinha, eu sou uma pessoa muito educada nessa parte, né? Como eu não gosto de pedir nada à vizinha, eu peguei o coador emprestado. Esse coadorzinho aqui. Então, é isso, meus amados. A pessoa que ama, o amor tá lá em 1 Coríntios 13. Ela não é egoísta, ela não procura os seus próprios interesses. Não desconfia, acredita, não suspeita mal. Entendeu? Então, no começo, eu fui egoísta, no começo. Eu não deixei a pessoa ir. Mas depois, o amor falou mais alto, né? E aí, eu... O que que foi? O que foi? Essa água aí, eu tiro daí e jogo no vaso. Daqui a pouco, eu vou tirar essa água daí e jogar no vaso. É, fica pingando. Eu vou ver se eu diminuo. Depois, quando eu parar de cair água, eu vou lá mexer lá pra diminuir aquele pinga-pinga ali. Pera aí, gente. Eu vou ali mesmo até aqui fora. Já volto. Tá vendo, minha gente? Tá coada aqui a beterraba, ó. Então, por isso, você tem que bater, como eu mostrei desde o início, a beterraba primeiro numa água filtrada. Como eu mostrei, né? Vocês viram. Primeiro a beterraba, porque você vai aproveitar isso aqui e você vai comer isso aqui na comida. Isso aqui vai ajudar a limpar teu fígado. Tá? Isso aqui é um remédio pro fígado. Se você quiser botar na salada isso aqui que sobrou, ó. Pra jogar fora, não. Ó, cru. Pra comer cru. Na salada ou na comida. Hoje eu vou fazer panqueca pro almoço. Na minha panqueca, eu vou colocar isso aqui dentro. Fica gostoso. Você pode botar isso aqui. Pode botar isso aqui até no feijão. Eu fiz feijão ontem. Tá na geladeira. Eu vou colocar isso aqui na panela de feijão. Olha só. Fica gostoso. O feijão fica mais gostoso. O feijão fica mais gostoso. Ó. Panela de feijão que eu fiz ontem, eu vou colocar essa beterraba aqui dentro. Ó. Tá vendo? Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tem a beterraba aqui dentro. Só é ruim que quando você esquentar esse feijão, a beterraba vai perder um pouquinho a proteína dela. Um pouquinho, né? É bom comer ela crua. Crua mesmo. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Peneirando mais beterraba. Vai aprendendo a fazer um suco detox pra limpar teu fígado. Pra curar teu fígado, tá bom? Sua urina vai ficar clarinha, limpinha. Você vai ver pela sua urina, ó. Que o seu fígado tá limpo. A urina tiver... Se você que tem problema de fígado, né? Igual a mim, né? Você vai ver pela sua urina se o seu fígado tá limpo, se o seu fígado não tá limpo. Você vai ver pela sua urina. Ó. Esse aqui eu vou deixar pra botar dentro da minha panqueca. Na minha comida, esse aqui. Essa parte aqui que sobrou. Você vai fazer... Pegar só o suco. Gente, é gostoso. Ai, suco é ruim. Não é nada. É gostoso. É gostoso por causa da laranja. O limão, a laranja, ó. Isso aqui eu vou botar na panqueca. Vou botar na comida, na salada. Nada de jogar fora, não, gente. Isso aqui é vida. Isso aqui limpa o teu fígado. Vou botar na geladeira isso aqui. Pra depois eu... Botar na panqueca. Então, minha gente... Olha, ficou o suco daquela água filtrada que a gente bateu na beterraba. Então, vamos continuar. Deixa eu pegar o espelhador de laranja. Onde tá o espelhador de laranja? Acho que ele tá aqui embaixo. Deixa eu ver. Espelhador de laranja, onde é que você tá? Ah, meu Deus do céu. Vem pra o espelhador de laranja. Hum, eu nem vou botar o espelhador de laranja. Espera aí, gente. Vou dar uma pausa pra me procurar onde tá o espelhador de laranja. Espera aí que eu já volto. Bom, querido. Já achei o espelhador de laranja. Tá aqui. Eu dei uma pausa porque... Pra me procurar ele, né? Senão vocês iam ficar aí muito tempo aí. De repente ia demorar. Eu dei uma pausa pra me procurar o espelhador de laranja. Vamos lavando as laranjas, né? Por enquanto eu vou colocar três laranjas. Quanto mais laranja eu colocar, laranja lima, tá, gente? Por favor. Se você quiser botar laranja lima, se você tiver prisão de ventre, você coloca laranja lima. Mas é apropriado colocar aquela laranja azeda. Porque ela vai ajudar a limpar teu fígado. Que é uma coisa azeda, né? Cadê o limão? Eu também costumo botar limão. Eu tirei o limão da geladeira. Não sei onde eu botei, gente. Limão, limão, limão. Meu Deus. Cadê o limão? Ai! Mistério. Então, então tá, né? Vamos cortar essa laranja. Espremer ela aqui. Espremedor. Ui, calma, menino. Tá nervoso? Vou funcionar agora não. Ui! Agora sim. Agora você vai funcionar. Né? Deixa eu botar a mesinha, né? Tem a mesinha. Cadê a mesinha? E aí, tudo sobe. Eu não tô boa, não. Tirei o limão da geladeira pra fazer aqui o suco. Não sei onde eu botei o limão. Até minha mesinha. Minha mesinha sumiu também. Pronto. Agora nós vamos despremer essa laranja. Mais uma laranja. Eu cozei a pizza pra me comer. Tá lá no forno até agora. Eu tô aqui presa aqui. Oi! Eu separei o limão, minha gente. Não sei onde eu botei o limão. Se você tiver limão, você coloca um. Um limão. Dependendo se você fazer muito suco, você pode até colocar dois. Entendeu? Mas, você põe um limão aqui. Você não tinha que ter nenhum raio do limão, não, gente? Um, meu Deus. Vou fazer um negócio sem limão. Isso mesmo? Depois que eu acabar tudo, eu acho o limão. Que eu separei. É sempre assim. Vou dar uma rolinha aqui de limão. Ai! Agora, você vai pegar o suco que você fez naquela hora, de beterraba com água. E vai jogar esse suco de laranja que você coisou aqui. Tá entendendo? Agora, gente, nós vamos colocar aqui uma colher pequena de mel. Porque o mel, ele é anti-inflamatório, ele é anti-quistocicante. Não sei falar isso, mas vocês já entenderam. Antitoxicante. Né? Então, uma colher pequena de mel. Deixa eu ver se eu acho uma colher pequena aqui. Ai, falou! Não vou achar uma colher pequena, né? Isso é normal. Então, vai nessa normal mesmo. Pra passar uma aguinha nela. Vou pegar... Não vou pegar ela cheia, não. Porque esse mel aqui, o gosto dele é tão forte. Eu não gosto de botar uma colher cheia dele, porque o gosto dele é forte. Aí, ele rouba o gosto do suco. É, eu não gostei desse mel, não. O gosto dele é muito forte. Ó. Vou jogar aqui. Sai, mosquito. Ai. Meu Deus do céu. Pronto. Coloquei aqui o mel. Tá pronto. Agora... Sai. Pra não ficar muito forte, você pode botar mais um pouco d'água. Eu gosto de tomar ele forte. Então, eu não vou colocar água, não. Eu vou colocar gel. Entendeu? Ah, poxa, tem uma beterraba inteira aqui. O gosto vai ficar muito forte. Tem muita gente pra tomar o suco, né? Aí, você pode acrescentar... Acabar de encher a jarra d'água, né? Mas, se você gosta de tomar um negócio forte, você tá querendo mesmo limpar o teu fígado, aí você vai deixar a metade d'água da jarra, né? Você que sabe. Eu quero tomar forte. Eu já acostumei com gosto. Eu gosto. Ai, mistério, gente. Nem copo eu tô achando. Peraí, gente. Pronto. Achei um copo aqui. Ai, gente. Aí, agora... Colocar gelo. E... O suco detox. Eu coloquei só uma colher de mel, né? Mas, se eu achar que ele tá muito sem açúcar, pode botar umas gotinhas de adoçante. Pouca gota de adoçante. Não bota açúcar de maneira nenhuma, gente. Não coloca açúcar. Porque o açúcar é um veneno. Não adianta nada você fazer esse suco detox pro seu fígado e colocar açúcar. Porque o açúcar, ele é um veneno pro fígado. Não coloca açúcar. Se for colocar adoçante, você coloca duas gotas, três gotas. Mas, duas gotas no seu copo. Só. Só. Porque o excesso do adoçante é como se você estivesse colocando açúcar. Não adianta. Eu não tô nem achando adoçante por aqui. Ai, gente. Deixa eu ver. Que difícil, né? Conviver com a irmã Érica é difícil. Peraí que eu vou procurar adoçante e já volto, gente. Gente, eu não achei meu adoçante. Ele tá por aqui em algum lugar. Deve estar ali em cima. Pra lá daquelas coisas ali. Eu sei que eu tenho. Peraí, eu vou olhar de novo. Peraí. É, gente. Não achei, não. Mas eu sei que eu tenho. Em algum lugar aqui no paraíso, eu sei que eu tenho adoçante. Então, eu fui lá na vizinha, como sempre, de costume. Que eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu peguei um pouquinho de adoçante dela. Só que pingar esse adoçante aqui, talvez eu pingue demais. Tem que ser umas duas gotas, só. Peraí, calma. Muita calma nessa hora. Ai, gente. Tô com medo. Tem que ser só duas gotas. A gente vai pingar demais. Ai, meu Deus. Que luta, né? Só porque agora eu preciso, eu não achei adoçante. Mas eu tenho adoçante. Ai, pingou demais. Então, ignore. E tal que vocês viram aqui agora. É duas gotas só para cada copo. Três no máximo. Para não ficar doce demais. E não perder... Não perder a eficácia do suco. Que é limpar o seu fígado. E não deixar ele mais intoxicado, né? Porque o adoçante demais, ele é como se você tivesse colocado no açúcar. Entendeu? Não pode usar muito. Tem que ser em pouca quantidade. Então, meu povo. Pronto. Agora você vai dar uma misturadinha aqui. Se você achar que está forte demais, é aquilo que eu falei. Você coloca mais água lá na jarra, tá? Vamos ver. Hum... Delícia, gente. Que delícia. Pimenta. Está com gosto puxado da beterraba. Porque eu fiz forte. Mas como eu estou acostumada, né? Eu botei três laranjas, mas você pode botar quatro, cinco, ao seu gosto. Quantas laranjas você quiser colocar. A beterraba eu coloquei uma inteira, mas você pode colocar metade. Não tem problema. Entendeu? Então, o fígado vai agradecer. Teu fígado vai gritar de alegria por esse suco aqui. Quanto mais forte a beterraba, melhor. Porque o que vai limpar o teu fígado é a beterraba. A beterraba é um santo remédio para o fígado. Crua, tá, gente? Crua. Beterraba crua. Não se esqueça disso. Então, meu povo. Eu usei agora ali uma pizza, né? Deve estar até fria. Esse tempo todo aqui que eu fiquei fazendo suco, ela deve ter esfriado. Deixa eu ver aqui. Então, minha gente, é isso que eu falei. Se algum filho seu foi embora, foi um lugar mais rico, para uma casa mais rica, para um curso mais rico, para uma escola mais rica e te abandonar por causa disso, não faça nada para fazer ele ficar. Não faça nada para segurar ele. Não implore. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Quando ele pediu a herança do pai dele para ir embora, o pai deixou ele ir. O pai deixou ele ir. Não implorou para ele ficar. Não brigou com ele. Não falou, ah, você não me ama, não. Você nunca me amou, seu falso. Só porque eu não tenho dinheiro para te dar? Só porque eu não tenho dinheiro aqui para te dar, você fica fazendo essas coisas comigo aí todo dia. Porque eu não tenho dinheiro, né? Não, o pai não fez isso não. Ele deixou o filho ir. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que é para voltar, vai voltar. Às vezes a pessoa tem que ir para quebrar a cara. Às vezes a pessoa tem que ir para sentir falta de você e te valorizar. Foi o caso dessa pessoa aqui, entendeu? Vê se ela quer ir embora. Não quer mais, não. Nem no calor, nem no frio, nem época nenhuma. Não quer mais ir de jeito nenhum. Por quê? Porque sentiu falta da mãe pobre. Sentiu falta da pobreza, olha só. Sentiu falta da pobreza. Hum, hoje vai ser suco detox. Melhor coisa para o fígado, minha gente. Eu já entreguei aqui o propósito a Deus, né? Hoje o melhor suco. Refrigerante acaba com o fígado. Tem gente que está com o fígado detonado, que eu conheço, no caso de refrigerante. Refrigerante. Não é só bebida alcoólica que faz mal o fígado, não. Refrigerante também. Por causa do açúcar, né? Muito açúcar, acaba com o fígado. Gente, eu vou me despedindo aqui. Eu vou comer isso aqui com muito sacrifício para dar minha boca. Então, eu quero que vocês vejam. Então, é isso. Se alguém for embora da sua vida por causa de dinheiro, você fala, poxa vida, aquela pessoa está querendo sair da minha vida porque eu não tenho dinheiro. A pessoa me trata assim todo dia, sem motivo. Sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro. É esse o motivo. Para aquela pessoa fazer isso comigo todo dia. Porque eu não tenho motivo. Então, não tem outra explicação. Deixa aí. Não impede, não. Não faz nada para impedir, não. Não briga, não grita, não implora. Não fica lá no pé da pessoa, perturbando, mandando mensagem. Deixa ele ir. Ele está indo embora por causa de dinheiro? Deixa ele ir. Deixa. Deixa Deus tratar. Se for para ficar lá, vai ficar. Entenda. Viu? Mas, se não for, vai sentir falta da pobreza. Não só acontece, Amélia? Acontece. Aconteceu com essa pessoa que mora aqui comigo. Vê se ela quer ir embora. Não quer mais, não. Nem no frio, nem no calor, nem dia nenhum. Não quer mais ir. Porque sente falta daqui, da pobreza. Olha só. E aconteceu comigo. Já contei meu testemunho, né? Uma vez que eu passei com o Santo André. Lá eu tinha riqueza, carrão, casa, tudo riqueza. Eu larguei tudo para lá e voltei para cá, para a pobreza. Para onde eu estou agora. Para a pobreza. Para perto dos meus pais. Eu larguei tudo para lá. Porque eu senti falta da pobreza. Delícia, gente. Se vocês pudessem sentir o gosto. Está com gosto forte da beterraba. Está com gosto forte da beterraba. Se você sentir o gosto forte da beterraba. Coloca mais laranja. Coloca mais laranja. Coloca mais limão. Entendeu? Que aí, a laranja e o limão. Vai inibir o gosto da beterraba. Você vai conseguir tomar o suco. Tranquilamente. Então. Não entrega na mão de Deus. Entenda que se você ama alguém. Você quer o melhor para aquela pessoa. O melhor. Não o pior. Não. Tem que ficar do meu lado. Eu demonstro o amor assim. Fazendo você ficar aqui. Preso aqui. Vai ficar preso. Vou botar aí 50 vídeos. Num dia. Para você ficar preso a mim. Isso não é amor. Foi egoísmo. A pessoa tem que ficar. Porque ele quer ficar. Não. Não. Por eu estar obrigada. Entendeu? Não por eu estar obrigando. O amor. Deixa a pessoa livre. Ai meu Deus. Tá assim. É só duas, três gotinhas. Tá gente. É porque. Meu adoçante. Eu não tô achando ele. Já falei né. Aí. Aí já. Mas gente. É gostoso. É gostoso. Quanto mais laranja você botar. Mais gosto de laranja vai ter. Você vai estar tomando suco de laranja. Vai inibir o gosto da beterraba. Entendeu? Mas é muito bom. É muito gostoso. Tem muito tempo que eu não tomo. Na verdade. Eu tinha que tomar isso aqui todo dia. Eu preciso tomar esse suco aqui todo dia. Todo dia. Eu preciso tomar esse suco todo dia. Pra limpar meu fígado. Então é isso meu povo. Ui. Quem ama sempre quer o melhor pra pessoa amada né. Quem ama. Sempre quer o melhor pra pessoa amada. Poxa. Saber que teu filho tá crescendo lá. Tá ficando rico. Cada vez mais enchendo o bolso de dinheiro né. Naquela escola. Naquele pulso. Tá pra lá. Não tá aqui. Tá pra lá. Crescendo. Crescendo. Evoluindo. Eu vou impedir. Eu vou ficar atrás dele. Tirando ele. Ah não. Deus me livre. Isso nem amor não. Aprendendo a fazer o suco detox. Do fígado. Pra limpar o fígado. Então faça. Pra você que tem problema de fígado. Até pra quem não tem também. Faça. Ah gente. Eu aprendi que não pode encostar. Nada pode encostar na boca. Olha só. Como é que a gente vai comer e beber? Por isso que minha boca tá machucada. Porque nada pode encostar na boca. Não pode encostar na comida. Nem beber. Nada. Durante um mês. Então pra comer você tem que abrir mó bocão. Enfiar a comida lá dentro. Sem deixar encostar no lábio. Hum. Nunca mais eu faço isso. Meu Deus. Tem que ter um canudo aqui. Um mau canudo. Enquanto tinha tanto canudo. Hum. Agora ficou mais gostoso. Que eu esqueci da minha laranja. É um delície. Olha isso. Meu povo me despedindo de vocês. Quem ama entende, né? É melhor pro filho ir. Deixa ele ir. Faz nada não. Deixa ele ir. Não fala mal dele não. Deixa ele ir. Porque lá é melhor pra ele. O canudinho do... O canudinho do... O canudinho do... E o todinho. Vou ter que arrumar um canudo grande, né? Pra ver se minha boca sara. É um mês de repouso. É um mês de repouso. Vou ter que ir na rua comprar um canudo. Vê se pode. Não sei onde é que eu vou arrumar canudo. Então é isso, sabe? Deixa o seu filho ir. Deixa ele crescer. Deixa ele lá conquistar aquilo que você não pode dar. Dinheiro. Você vai sentir saudade? Vai. Você vai sentir saudade, mãe? Vai. Você vai chorar de saudade? Vai. Mas sem pensar que lá ele tá melhor do que aqui. Ele lá está melhor do que aqui. É o que conforta, né? Então é isso. Se conforme. Com os não, com as percas. Se lá é melhor pra pessoa. Se lá é melhor pra pessoa, você tem que se conformar. Né? Se lá é melhor que o seu filho. Você tem que se conformar. Vai ficar mais bonitinho. Melhor pra beber aqui de canudo, né? Gente. Vê se eu tomo esse suco todo dia. O que eu preciso. Preciso. Pra limpar o filho. E é gostoso. Experimenta. Faz na casa de vocês. Vocês vão ver. Como é gostoso. Aquilo que eu falei. Ai, o gosto da beterraba tá muito forte. Bota mais laranja. Espreme mais laranja aí. Limão. Você vai sentindo na boca. O ponto que você quer o teu suco. Entendeu? Como eu já acostumei com ele. Como eu gosto do gosto da beterraba. Ai, meu Deus. Tá caindo uma coisa aqui na. Laranja na pizza. Como eu gosto do gosto da beterraba. Entendeu? Pra mim tá bom. Esse é um suco saudável. Melhor do que refrigerante. Se a pessoa conseguisse trocar o refrigerante por esse suco. Poxa, ele tem uma vida assim muito saudável. Aí você faz isso. Depois você vê lá a cor da sua urina. Vai ficar clarinha, clarinha, clarinha. Clarinha, limpinha. Ele limpa mesmo o fígado. Limpa mesmo. É um detox mesmo. Bom, gente. Vou me despedir de vocês aqui. Vocês já aprenderam a fazer o suco de beterraba com laranja. Beijo. Nunca se esqueça. Amar é você entender. Que aquela pessoa tá melhor longe de você. Tá melhor lá naquele curso. Tá melhor lá naquela escola. Ele foi embora. Mas tente entender. Que ele tá melhor lá financeiramente. Né? E é isso. Mas o que tiver que ser na sua vida, será. O amor vai falar mais alto. Se tiver que ser. Ou vai ficar lá de vez. Você tem que estar pronta pra tudo nessa vida. Aceite a vontade de Deus. O querer de Deus. Que é bom, perfeito e agradável. E faz bem pra todo mundo. No final vai ficar tudo bem pra todo mundo. Tá bom? Então é isso. Eu chamo a sua irmã.